Fala aí pessoal, nesse vídeo eu quero passar atualizações sobre a porcentagem que deu no dia 6 e no dia 7, que foi sexta e sábado, do 3 de 30, tá bom? Para você que não conhece o 3 de 30, é uma forma onde eu compartilho as minhas melhores entradas no mercado de criptomoedas, ou seja, algumas pessoas chamam de sinais de entrada, beleza? Eu falo a melhor região de entrada para você, para lhe ajudar, e você vai definir o seu gerenciamento de risco, é a porcentagem que você quer colocar em cada moeda. Na minha opção, eu mesmo coloco 3% em cada moeda, se eu entrar em 4, eu coloco 3, 3, 3, 3, 3% em cada moeda, que vai totalizar em 12%. É claro, se uma moeda dessa corrigir, eu tenho 3 subindo, se uma moeda dessa só der 1%, eu saio com 1%, tá bom? Se ela também eu estiver acompanhando e ela subir 5%, eu vou subindo o stop, beleza? Mas se eu não estiver no computador, eu já deixo a ordem programada em 3% de cada uma. Então, o 3 de 30 é isso. Para você pegar minhas análises, é só você aderir à área de membro, você vai clicar lá no botão seja membro, e você vai aderir o plano que você quer. Temos 3 planos. O primeiro plano, você pega 3 vezes na semana, segunda, quarta e sexta. O segundo plano, de segunda a sexta. E o terceiro plano, você vai pegar de domingo a domingo minhas análises, beleza? Lembrando também que a gente coloca uma análise por dia aqui para o público, aquelas pessoas que ainda não querem aderir à área de membro, ou então estão conhecendo ainda o meu canal, conhecendo as minhas análises. Se você também está conhecendo ainda o meu trabalho, você pode ir ali na playlist de live que você vai ver as nossas operações ao vivo e a cores. Beleza, pessoal? Então, para você que não me conhece ainda, o meu nome é Wagner Brito. Seja bem-vindo ao nosso canal Aprendendo a Operar. Beleza, queridos? Eu estou aqui dentro do gráfico do TradeView, que é uma plataforma gratuita, já nos dá bastante ferramenta para trabalhar. Inclusive, eu tenho uma aula gratuita dele aqui, é um curso completo de análise técnica que está aqui na descrição, beleza? Então é isso, vamos lá. Vamos falar aqui dessa moeda aqui, ANC. Quando eu falo moeda, pode ser token, tá? Existe moeda e existem tokens, tá bom? Para mim não ficar também falando para você uma análise fundamentalista, uma análise técnica, tá bom? Beleza, pessoal? ANC, eu passei para os membros aqui na entrada. Ela subiu e bateu lá 7.95, 8, vamos botar 7.95. Vou botar uma média aí, 7.66. Foi a média que eu fiz aqui, sem considerar esse pavio para cima. Então, 7.66. Beleza? Vamos lá. Então, 7.66. Vamos para o próximo ativo, que foi a EPS. Inclusive, no sábado, eu passei para vocês e para o público, para o membro, uma moeda chamada, um token chamado CIT, que é o token fã do clube Manchester City, né? Daqui a pouco eu mostro para vocês, eu vou mostrar aqui nesse vídeo. Então, essa é a EPS. A EPS, eu coloquei a entrada aqui nessa região da EduRange. Ela foi lá em cima. Ela deu a corrigida primeiro. Quem pegou mais abaixo, beleza. Mas eu vou considerar da entrada que eu passei. Então, ela foi buscar 6.88. Vamos botar uma média aí. Eu vou ter uma média de 0.7, porque eu considerei a entrada na hora que ela der essa violinada. Então, vamos botar aí 7%. Mais 7%. Mais, qual foi o outro ativo? A Tefuel, pessoal. Então, a média está muito boa. Se essas moedas dessem só 3% no dia, já estava bom demais, né? Mas elas dão muito mais, beleza? A Tefuel não seguiu a tendência que eu falei, mas ela subiu. Eu coloquei a entrada aqui dentro desse range. Então, ela subiu 2,56%. Eu não vou considerar toda aqui essa entrada. Eu vou considerar só ter o meio do range. Beleza? Então, ela deu um lucro muito bom. Vamos botar aí 2,50% a média. 2,50%. O próximo ativo, azio. Então, está dando uma média muito boa. Azio, pessoal. Eu passei aqui também dentro desse range. Ela veio beliscar a entrada. E aí, quando eu falo a entrada aqui, dentro do range, pode ser mais acima, mais abaixo. Então, você tem que estar atento. Se você ver que a moeda vai subir, você entra logo. Entra com 50% da banca. Isso eu explico no 3 de 30. É como você diversificar o capital, como você entrar e tudo mais. Beleza? Então, vamos lá. Então, a Azio subiu. Deu 9,19%. Vamos botar aí uma média de 7,90%. Vou considerar que você entrou aqui no Maroboso. Então, vamos botar aí 7,90%. Beleza? Vou considerar tudo, não. Mais 7,9%. Mais... Então, só aqui do dia... Do dia 6, que foi sexta-feira, pessoal. Já deu aí 25, uma média de 25%. Tá bom? Quem estava ligado, deu para pegar muito mais. Mas estou botando uma média aí. Não estou botando tudo o que aconteceu, não. Porque, às vezes, um coloca 3, como eu, 3% em cada moeda. Outro coloca 5, outro coloca 10. Vai depender de quanto você colocou no seu gerenciamento de risco. É que eu estou colocando uma média do que a moeda subiu. Quando foi no sábado, a moeda que eu passei para você, o Token Fun, CIT, eu passei na área de membro e passei também para o público aqui. Beleza? Aqui, ó. Eu passei a entrada dentro desse range aqui, ó. Foi no preço de... 8,70 ali, 8,50 aproximado. Ela foi buscar, pessoal, 10%. Ela foi buscar 10% de aumento. Maravilha. Então, 25 mais... 25 mais 10% é igual... 35,6% de lucro. 35,6% é de bom tamanho. Ou seja, pessoal, 35,06. Com o mercado, esse final de semana, de sexta-feira para cá, muitas moedas caíram, o Bitcoin caiu, mas não significa que todas as moedas vão cair. Beleza? Sempre tem alguma moeda dando oportunidade. Wagner, será que pode chegar um dia de todas as moedas caírem? Pode ser que sim, mas eu ainda não vi isso. Quando o Bitcoin está caindo, tem moedas subindo. Porque muita gente fica com esse vocabulário. Ah, o Bitcoin vai cair, o Bitcoin está caindo, todas as moedas vão cair. Não necessariamente. É porque você não sabe fazer um garimpo. Sempre tem moedas subindo. Então, se você quiser pegar minhas análises, não tem condições de pagar ainda a área de membro, me acompanhe aqui. Já se inscreve aqui, pessoal, no canal. Ativa o sininho para todos. Fique atento que eu passo uma análise, às vezes duas, três por dia. Sábado mesmo eu passei mais. Passei a GMT, passei... Foi a Zio, passei a STR, entre outras. Eu passei três, quatro com a CIT. Então, eu prometi passar uma análise para você todos os dias no público. Aí, se você quiser aderir à área de membro do canal, você vai pegar muito mais análise aí durante o dia. Beleza? Então, é isso. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos. Se quiser deixar sugestões de vídeo, deixe aqui do que você quer aprender. Se não tiver na playlist do curso gratuito, nós faremos aí um vídeo para você. Um grande abraço e até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho